Música Olá, meus amigos e amigas Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre Númenor, especialmente sobre a sua queda. E o vídeo de hoje vai para o Romulo Camargo, o Ivan Rafael, a Bárbara Giovanna Coutinho Figueiredo, o Vitor Santander, Bruno Mariano da Silva, Gustavo Nogueira, Adjailson Santos, Vinícius Santos, Matheus Tato da Silva, Natan Heringer, Caleb Feital, Norberto Alves e o Sábio Machado. E os abraços de hoje vão para o Felipe Mendes e o Luiz Felipe Calas. Um abração aí para vocês dois! Antes de mais nada, é essencial que vocês assistam lá o TT nº 56, que é sobre os Edain, os ancestrais dos Númenorianos. E depois é claro que é importante que vocês vejam o TT nº 103, que é sobre Númenor. Eu coloquei os links desses vídeos aqui embaixo na descrição. No vídeo passado nós vimos toda a ascensão de Númenor, os costumes, a religião e as características da ilha. No finalzinho do vídeo eu disse que os Númenorianos sempre iam para o leste, mas os seus corações estavam sempre voltados para o oeste. E eles começavam a ficar inquietos. Quanto mais o tempo passava, mais os Númenorianos ansiavam pelas terras imortais. O desejo pela vida eterna aumentava junto com a vontade de escapar da morte. Por volta da época do reinado de Tarkiriatan, o Armador, quanto mais poderosos e gloriosos eram os Númenorianos, mais inquietos eles ficavam. Embora tivessem vida mais longa do que os homens comuns, o cansaço do mundo não era aplacado, e todos morriam, até aqueles da linhagem de Earedil. Começaram os murmúrios contra a sina dos homens e contra a interdição de navegar para o oeste. E diziam entre si, Por que os senhores do oeste ficam lá, sentados em paz eterna, enquanto nós precisamos morrer e ir não se sabe para onde, deixando nossa casa e tudo o que fizemos? E os Eldar não morrem, nem mesmo os que se rebelaram contra os senhores? E já que dominamos todos os mares e não existe oceano tão revolto ou tão vasto que nossos barcos não consigam transpor, Por que não deveríamos ir a Avalone e lá cumprimentar nossos amigos? E alguns diziam, Por que não deveríamos chegar a Aman e ali provar, nem que fosse por um dia, a bem-aventurança dos poderes? Será que não nos tornamos poderosos entre a gente de Arda? Tolkien define essa fase como a primeira etapa da queda, que ele chama de Aquiescência, ou seja, a obediência que é livre e desejosa, embora sem a completa compreensão. Nessa primeira etapa, os númenorianos são homens de paz e se voltam para as grandes viagens marítimas. E vocês lembram que no vídeo passado, lá do TT-103, eu disse que alguns dos Druiden tinham ido para Númenor, e quando eles viram que uma sombra começou a assolar a ilha, eles começaram a ficar preocupados. Pois já na época do sexto rei de Númenor, Tar Aldarion, eles ficaram inquietos com as viagens do rei, e a partir de então, em grupos de dois ou três, eles pediam para ir com os navios que iam para o noroeste da Terra-média. Pois diziam que a grande ilha já não parecia mais segura embaixo de seus pés. Na época que Elendil escapou da Queda, já não havia mais nenhum dos Druiden há bastante tempo, pois o último havia ido embora quando Sauron chegou em Númenor, o que nós vamos ver daqui a pouco. Nos tempos de Tar Atanami, os Eldar tomaram conhecimento da inquietação dos númenorianos e contaram para Manwë. Este enviou mensageiros ao rei para explicar que somente Ilúvotr podia alterar o destino do mundo. E os mensageiros explicaram que mesmo que os númenorianos quisessem desafiar Eru e os Valar, e viajassem para as Terras Imortais, isso não ia adiantar de nada, pois não era a Terra que tornava seu povo imortal, mas os imortais que ali habitam é que consagraram a Terra. Uma vez lá, os númenorianos murchariam e se cansariam mais cedo ainda. O rei respondeu falando de Earedil, que ainda vivia. Foi-lhe então lembrado que Earedil tem um destino separado e foi equiparado aos primogênitos, porém ele mesmo nunca poderia voltar às Terras Imortais. É explicado ainda para o rei que os elfos não têm escapatória do mundo e que a morte dos homens não é uma punição. Na verdade, ela é uma escapatória do mundo. Os mensageiros de Manley lembram que o destino dos homens é uma dádiva e um mistério não revelado por Ilúvatar. Alertaram então que a vontade de Eru não podia ser contrariada, lhe recomendando que não negassem a confiança que lhes foi invocada. Taratanami era o décimo terceiro rei de Númenor, que já existia há mais de dois mil anos. Era a fase de seu apogeu, e ele não ouviu os conselhos dos mensageiros, e grande parte da população também pensava como rei. Ele se recusou a entregar sua vida e viveu até uma idade bem avançada, apegado à vida mesmo depois do fim de sua alegria. Como sabemos, os númenorianos costumavam entregar de bom grado a sua vida, enquanto ainda eram viris e tinham saúde. Para citar um exemplo, foi isso que aconteceu com Aragorn muito tempo depois. A Taranami foi o primeiro a se recusar a passar o trono para o filho. Segundo o costume, os senhores de Númenor casavam tarde e partiam quando seus filhos atingiam a plenitude física e mental. Taran Calimon tinha o mesmo tipo de pensamento quando finalmente ascendeu ao trono. Foi nessa época que o povo se dividiu em dois partidos, como eu falei no vídeo passado. A maioria era composta pelos Homens do Rei, arrogantes e que se distanciaram dos Valar e dos Eldar. A minoria era composta pelos Elendili, os amigos dos Elfos. Ainda que fossem leais ao Rei e à casa de Eloros, eles continuavam escutando os Valar e mantendo a amizade com os Eldar. Eles eram chamados também de fiéis e que mesmo assim eram atormentados pela ideia da morte. Embora o amor pelos Valar tivesse acabado, os númenorianos ainda os temiam e por isso continuavam respeitando a interdição. Mas o medo da morte só aumentava e eles começaram a construir casas imensas para os mortos e os sábios tentavam encontrar meios de fazer os mortos voltarem à vida ou de prolongar o período de vida. O máximo que conseguiram foi aprender a tornar a carne dos mortos inalterada. Ao mesmo tempo, eles se voltavam mais ao prazer e desejo por bens e riquezas. No tempo de Tarancalimo, foi abandonado o costume de deixar como oferenda os primeiros frutos a Eloros e os homens raramente iam para o local sagrado na Mendeltarma. Aqui já estamos no que Tolkien denomina de segunda etapa da Queda, os dias de orgulho e glória e ressentimento da interdição, onde começaram a buscar riqueza ao invés de felicidade. Por volta dessa época, os númenorianos decidiram expandir seus domínios para a Terra-média e lá estabeleceram colônias com portos e altas torres e cobravam tributos dos moradores locais. Mas os fiéis eram os únicos que iam para o norte visitar Gil-galad, mantendo amizade com os elfos e lhes prestando auxílio contra Sauron. Enquanto eles tinham o porto de Pelarger, os homens do rei iam para o sul. Como eu falei, Taratanami era o décimo terceiro rei de Númenor, mas ainda na época de seu avô, Tar-Minastir, o décimo primeiro rei, Sauron havia fortificado a terra negra de Mordor e construído a sua torre de Baradur. Dessa época em diante, ele sempre lutou para dominar a Terra-média e se tornar um verdadeiro deus-rei. Ele odiava os númenorianos por causa da antiga aliança entre seus pais e os elfos, e também por Minastir ter auxiliado Gil-galad na Guerra de Sauron contra os elfos em Eriador, na época em que o Um Anel foi forjado. Só para situar vocês aqui no contexto, nós estamos falando de um período bem depois que Sauron passou por Eregion, ensinou os elfos a fazer os Anéis de Poder, forjou o Um, explodiu a guerra e matou Celebrimbor. E isso foi muito tempo antes da última aliança de elfos e homens. Para saber mais sobre todo esse período anterior, vejam lá o TT número 50 sobre Celebrimbor e os Anéis de Poder. Confira o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então só voltando aqui, Sauron sabia que o poder dos númenorianos havia aumentado muito, e ele temia que eles invadissem o seu território e o domínio do leste. Como ele era muito astuto, não quis enfrentá-los diretamente, e apenas saiu do litoral e se recolheu. Como é sabido, dos nove homens mortais escolhidos para receber os Anéis de Poder, três eram Númenorianos. Eles se tornaram os Nazgûl, os Espectros do Anel, e levavam o terror aonde iam. Nesse tempo, eles começaram a atacar os locais fortificados dos Númenorianos nas praias. E para saber mais sobre os Nazgûl, vejam lá o TT número 62, cujo link também está aqui embaixo. Dando um salto no tempo, nós chegamos à época do 19º Rei de Númenor, que assumiu o trono com o nome Adúnacor, que significa o Senhor do Oeste. A sombra estava cada vez mais densa em Númenor, e os idiomas élficos foram abandonados. Mesmo assim, no Pergaminho do Rei, seu nome foi escrito em alto élfico Herunumen, pois ainda havia temor em relação aos Valar. O nome Senhor do Oeste era um desafio aos Valar e demonstrava uma grande arrogância. Então, os Fiéis ficaram divididos entre a lealdade à casa de Édoros e a sua reverência aos poderes designados, que eram os Valar. No tempo do 22º Rei, Ar-Gimlzor, houve a maior opressão aos Fiéis. Deixou-se de cuidar da Árvore Branca e ela começou a definhar. A utilização do élfico foi proibida, e quem recebesse os navios élficos de Ereser estava sujeito à punição, mas eles ainda viam em segredo as terras ocidentais. Como o Rei sabia que os amigos dos Elfos moravam na parte mais ocidental de Númenor, ele os obrigou a se retirarem de lá para serem vigiados, e por isso eles tiveram que ir para o outro lado da ilha, próximo do porto de Rómenan. Para saber onde ficava essa região, voltem lá para o TT nº 103, que eu já indiquei no comecinho desse vídeo. O Rei até permitia que dali os Elendiri fossem tratar com os Elfos do Reino de Gil-galad, mas desde que eles não voltassem mais para Númenor. Isso porque ele queria ocultar dos Valar as coisas que aconteciam na ilha. Eles até chamavam os Elendiri de espiões dos Valar. Como os Senhores de Andorne eram leais ao trono, eles não se declaravam abertamente a favor dos amigos dos Elfos, mas tentavam sempre convencer o Rei através de conselhos, já que eles também eram da linhagem de Eldros. Chegou então o tempo do reinado de Ynzylaton, o filho de Argymizor com Lindóri, que era a irmã do então Senhor de Andúmia. Ynzylaton voltou a adotar o nome Elfo e passou a se chamar Tar-Palantir, pois ele tinha uma excelente visão tanto no olhar quanto no pensamento. Como a sua mãe vinha dos fiéis, ele os deixou em paz e até voltou a frequentar o local sagrado da Menertarma. Ele voltou a cuidar da árvore branca e profetizou que, quando ela perecesse, também chegaria ao fim a linhagem dos Reis. Mas esse retorno aos velhos costumes foi tarde demais. Seu irmão, Gimilcad, tornou-se o líder daqueles que antes eram chamados de Homens do Rei. Ou seja, eles eram os opositores aos fiéis e se opunham fortemente ao retorno da tradição. Tar-Palantir acabou se cansando de tanto desgosto e morreu deixando apenas a filha Miriel, que assumiu o trono. O sobrinho de Tar-Palantir, Farazon, que era um renomado e poderoso navegador, casou com Miriel mesmo sem a vontade dela e contra as leis de Númedo, que proibiam um casamento na linhagem real de parentes mais próximos do que primos de segundo grau. Com o casamento, ele tomou Cetron e adotou o título de Ar-Farazon, ou Tar-Kalion, em élfico, e ele mudou o nome de Miriel para Ar-Zimrafel. Ar-Farazon, o Dourado, se tornou o mais poderoso e altivo dos Reis. Aqui começa o que Tolkien chama de a terceira etapa da Queda, com a ascensão de Tar-Kalion, ou Ar-Farazon. E sentado em seu trono entalhado, na cidade de Ar-Menelos, no apogeu de seu poder, Ar-Farazon ruminava, sinistro, pensando em guerra, pois ele soubera na Terra-média da força do reino de Sauron e de seu ódio por ponente. E agora lhe chegavam os mestres de navios e comandantes que voltavam do leste, a relatar que Sauron vinha demonstrando seu poder desde que Ar-Farazon deixara a Terra-média e estava investindo contra as cidades litorâneas. Além disso, ele agora adotara o título de Rei dos Homens e declarara seu objetivo de expulsar os Númenorianos de volta para o mar e mesmo destruir Númenor, se fosse possível. Grande foi a ira de Ar-Farazon diante dessas notícias, e enquanto se detinha a ponderar em segredo, seu coração se enchendo desejos de poder sem limites e da tirania exclusiva de sua vontade. E sem pedir conselhos aos Valar, com o auxílio da prudência de qualquer outra mente que não fosse a sua, determinou que o título de Rei dos Homens ele próprio reivindicaria e forçaria Sauron a ser seu servo e vassalo, pois em seu orgulho considerava que nenhum rei jamais surgiria com tanto poder a ponto de rivalizar com o herdeiro de Earendil. Portanto, naquela época, começou a forjar grande arsenal de armas e construiu muitas naus de guerra que equipou com suas armas. E quando tudo estava pronto, ele próprio navegou com seu exército até o leste. Ar-Farazon chegou ao porto de Umbar e por sete dias avançou na Terra, até que prostrou seu trono em uma colina e mandou arautos atrás de Sauron. Do alto de sua astúcia, Sauron veio, pois ele sabia que não era hora de desafiar o poderio de Númenor. Então ele se humilhou diante de Ar-Farazon, mas o rei não se deixou enganar e teve a ideia de levar Sauron para Númenor para poder observá-lo de perto. Sauron, no íntimo, gostou da ideia. Sauron era tão astuto que em três anos já sabia de todos os pensamentos do rei. Como ele era sempre muito bem visto por Ar-Farazon, os membros do Conselho do Certo começaram a adulá-lo, menos Avandil, o Senhor de Andúñe. Os fiéis acabaram se retraindo mais ainda, e Sauron aproveitou para começar a espalhar suas mentiras e ilusões. E mais um detalhe sobre Sauron. Numa das cartas, Tolkien explica que foi ainda mais fácil para ele conseguir dominar as mentes dos Númenorianos, porque ele levou um Anel para a ilha. Ar-Farazon, como é contado na Queda, ou a Calabeth, conquistou subordinados aterrorizados de Sauron, não Sauron. A rendição pessoal de Sauron foi voluntária e astuta. Ele conseguiu livre transporte para Númenor. Ele naturalmente possuía um Anel, e desse modo logo dominou as mentes e vontades da maioria dos Númenorianos. Não creio que Ar-Farazon soubesse alguma coisa sobre um Anel. Os Elfos mantiveram a questão dos Anéis em segredo enquanto puderam. De qualquer forma, Ar-Farazon não mantinha comunicação com eles. Sauron começou a contar que ainda havia muitas e muitas terras a serem exploradas em todas as direções, e mesmo quando eles chegassem ao final dessas terras, ainda haveria o Escuro Ancestral, de onde o mundo teria sido feito. E ele disse que somente o Escuro era digno de adoração, e o Senhor do Escuro podia criar outros mundos para quem lhe prestasse serviços. Música Quem é o Senhor do Escuro? Perguntou então Ar-Farazon. E, a portas fechadas, Sauron falou ao Rei, dizendo-lhe mentiras. É aquele cujo nome não se pronuncia mais, pois os Valar os enganaram a respeito dele, apresentando em seu lugar o nome de Eru, um espectro criado pela insensatez de seus corações, que procura acorretar os homens em servidão aos Valar. Pois eles são o oráculo desse Eru, que fala apenas o que eles querem, mas aquele que é o Senhor dos Valar ainda vencerá, e os libertará desse fantasma. E seu nome é Melkor, o Senhor de todos, doador da liberdade, e ele os tornará mais fortes do que os Valar. Primeiro em segredo, mas depois de forma aberta, Ar-Farazon começou a praticar o culto a Melkor e ao Escuro. O líder dos fiéis era Amandil, o pai de Elendium e avô de Isildur e Anárion. Ele se retirou para Rómena e convocou todos os fiéis para irem para lá, pois os amigos dos Elfos poderiam estar correndo um sério perigo. Quando Sauron aconselhou o Rei a cortar a árvore branca, Isildur entrou sozinho disfarçado em Armenelos e catou o fruto de Nimloth. Os guardas o descobriram e houve luta, mas ele conseguiu escapar sem ser reconhecido. Pouco tempo depois, o Rei mandou derrubar a árvore, e Sauron mandou construir no meio de Armenelos, no topo da colina, um templo enorme com paredes de 15 metros de espessura e largura de 150 metros, e as paredes se elevavam também a 150 metros. No alto havia uma cúpula e dentro havia um altar com fogo no centro do templo. Ali o primeiro fogo foi alimentado com a lenha de Nimloth. O templo serviu para carnificinas e sacrifícios para Melkor, e geralmente eram sacrificados os fiéis, que agora eram vistos como rebeldes. Embora buscassem assim a vida eterna, o que aconteceu em Númeron foi exatamente o oposto, pois a morte passou a vir mais cedo. Além de doenças, os homens foram acometidos pela banalidade dos assassinados. Todos ficaram paranoicos e vingativos, embora na aparência eles estivessem mais ricos e poderosos. Arpharason começou finalmente a sentir a chegada da morte. Sauron o instigou a se rebelar contra os Valar. Amandil, pressentindo que estava por vir, fala com Elendil que decidiu tomar o mesmo caminho percorrido por seu antepassado Earendil. Ou seja, ele queria buscar a intercessão dos Valar. Ele montou um plano então de primeiro navegar para o leste, para não revelar sua missão, e depois contornar a ilha e ir para o oeste. Elendil seria responsável por reunir os fiéis e preparar barcos para navegarem para a Terra-média. Amandil e seus companheiros de viagem se perderam do conhecimento dos homens. Elendil preparou tudo conforme os planos, e entre os pertences que ele levava nos navios estavam as sete palantiri, além de uma multa de Nimloth. E do oeste às vezes vinha uma enorme nuvem ao entardecer, com a forma de uma águia, com as pontas das asas abertas para o norte e para o sul, e aos poucos ela assomava, encobrindo totalmente o pôr do sol, e a escuridão absoluta caía então sobre Númenon. E algumas das águias traziam raios sobre as asas, e trovões reverberavam entre o céu e as nuvens. Surgiu então o medo entre os homens. — Vejam as águias dos senhores do oeste! — gritavam eles. — As águias de Manoel estão investindo contra Númenon. E caíam prostrados. Então os poucos se arrependeram por algum tempo, mas outros endureceram seus corações e prendiram os punhos para os céus. Os senhores do oeste tramaram contra nós. Estou atacando primeiro. O próximo movimento será nosso. Essas palavras o próprio rei pronunciou, mas elas haviam sido maquinadas por Sauron. Então os raios aumentaram e mataram homens nas colinas, nos campos e nas ruas da cidade. E uma faísca de fogo atingiu em cheiro a cúpula do templo e a fendeu, e ela ficou em volta em chamas. Mas o templo em si não sofreu abalo, e Sauron ficou de pé em seu pináculo, desafiando os relâmpagos sem ser atingido. E nessa hora os homens o chamaram de Deus e fizeram tudo o que ele queria. Quando, contudo, ocorreu o último prodígio, eles lhe prestaram pouca atenção, pois a terra tremeu sobre seus pés, e um ronco semelhante ao de um trovão subterrâneo misturou-se ao gramido do mar, e a fumaça saiu pelo pico da Mendeltarma. Ar-Farazon preparou sua frota, e eram tantos navios que o mar ficou escurecido, parecendo que havia um arquipélago de mil ilhas. Sauron se recolheu no templo. Então, as Águas dos Senhores do Oeste surgiram, saindo do entardecer, dispostas como que para a batalha, avançando numa linha cujo final se reduzia até ficar fora do alcance da vista. E enquanto se aproximavam, suas asas se abriam cada vez mais e abarcavam o céu. Mas o Oeste brilhava vermelho atrás delas, e elas refugiam embaixo, como se estivessem iluminadas por um fogo de raiva enorme, de modo que toda Númenor parecia colorir-se de uma luz embraseada. E os homens contemplavam o rosto dos companheiros, e lhes parecia que estavam vermelhos de raiva. Endureceu então Ar-Farazon seu coração e embarcou em sua poderosa nau, Al-Kharondas, o Castelo do Mar. Era provida de muitos remos e de muitos mastros, dourados e negros, e nela foi instalado o trono de Ar-Farazon. Ele então vestiu sua armadura e pôs a coroa na cabeça, mandou hastear o estandarte e deu o sinal para içar âncoras. E naquela hora os clarins de Númenor abafaram o ruído dos trovões. Ar-Farazon embarcou em sua nau chamada Al-Kharondas, o Castelo do Mar. A frota começou a se locomover para o oeste, desrespeitando a interdição dos Valar. Quando estava chegando às costas de Valinor, o coração de Ar-Farazon hesitou, mas por fim ele acabou pisando na praia. Seu exército armou um enorme acampamento em Túna, que estava deserta, pois os Éldar haviam fugido dali. Manoel invocou Ilúvatar, enquanto os Valar renunciaram naquele momento à sua autoridade sobre Arda. Ilúvatar usou seu poder e fez mudar o mundo. Abriu-se um precipício de enormes dimensões entre Númenor e as Terras Imortais, onde as águas caíram e arrastaram a esquadra dos Númenorianos. O Rei e aqueles que estavam acampados foram soterrados por colinas que desmoronaram, e conta-se que ali estão presos nas Grutas dos Esquecidos até a Última Batalha e o Juízo Final. Mas a terra de Aman e Eressëra dos Éldar foram levadas, retiradas para sempre para fora do alcance dos Homens. E Andor, a terra da dádiva, Númenor dos Reis, Helena da Estrela de Earendil foi totalmente destruída, pois estava perto do lado oriental da enorme fenda, e seus alicerces foram revirados, fazendo-a tombar e cair na escuridão. E ela não existe mais. E agora não resta sobre a terra lugar algum em que esteja preservada a lembrança de um tempo sem maldade. Pois Ilúvatar fez recuar aos grandes mares a oeste da Terra-média e também às terras vazias a leste, e novas terras e novos mares foram criados. E o mundo foi reduzido, já que Válgore e Eressëra foram transferidos para o Reino das Coisas Ocultas. Todos que estavam em Númenor afundaram junto, incluindo a Rainha Tar-Míriel. Mas Eland e os fiéis, que não compareceram à Convocação do Rei, foram poupados, e no momento em que parecia que seus navios seriam levados pela destruição da ilha, veio um vento fortíssimo do oeste e empurrou suas embarcações para longe. Eram quatro navios para Elendil, três para Isildur e dois para Anárion, que depois de muitos dias chegaram à Terra-média. Elendil e seus filhos fundaram reinos da Terra-média, e embora fossem mais admiráveis que os homens nativos de lá, o que eles faziam e construíram era apenas uma sombra de Númenor. Eles permaneceram firmes e teriam importante papel na luta contra Sauron no futuro. Aliás, falando em Sauron, ele nunca pensou que a ira dos Valar e a condenação de Eero cairiam tão forte, e ele teve então medo. Se antes ele tinha rido de toda a situação, agora ele foi pego de surpresa, e ele caiu no abismo junto com o templo. Sauron foi destruído, mas seu espírito escapou, e desde então ele nunca mais conseguiu assumir a bela forma de Anathar, e ele ficou confinado à forma de um Senhor Alto, escuro e cruel. Ele voltou para Mordor, e lá ficou até que conseguisse novamente se erguer. Para saber como era a forma de Sauron, já que ele nunca assumiu aquela forma de olhão como nós vemos nos filmes, é essencial que vocês vejam nossos TTs nº 31 e 34, cujos links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sauron foi derrotado pela primeira vez por um milagre, uma ação direta de Deus, o Criador, que mudou a forma do mundo quando Manoel recorreu a ele. Apesar de reduzida a um espírito de ódio levado por um vento sombrio, não acho que seja necessário se espantar com esse espírito levando embora um anel, do qual seu poder de dominação de mentes agora dependia amplamente. Que Sauron não foi ele próprio destruído na cólera do Único, não é minha culpa. O problema do mal e de sua aparente tolerância é algo permanente para todos que se preocupam com nosso mundo. A indestrutibilidade dos espíritos com livres arbítrios, mesmo pelo Criador deles, também é uma característica inevitável, caso se acredite em sua existência ou simulha em uma história. Sauron, é claro, foi confundido pelo desastre e diminuído, tendo despendido uma enorme energia na corrupção de Númenor. Ele precisava de tempo para sua própria reabilitação corpórea e para adquirir controle sobre seus antigos subordinados. Ele foi atacado por Gilgala de Elendil antes que sua nova dominação estivesse completamente estabelecida. Quando os exilados na Terra-média olhavam para o oeste, falavam do Acalabeth, que significa A Derrubada. Em élfico, Atalante. E esse nome soa familiar para vocês? Atalante. Atlântida. E eles acreditavam que o Bíblia da Menethalma não tinha ficado submerso, permanecendo como uma ilha solitária perdida na imensidão do mar. Muitos deles saíram navegando em busca desse local, mas nunca houve notícia de alguém ter o encontrado. Com o cataclismo, o mundo ficou redondo e o Antigo Oeste saiu desse plano de existência, mas os navios élficos ainda podiam encontrar a rota plana para as Terras Imortais. Na Terra-média, os fiéis estabeleceram os reinos do Exílio, no norte e no sul, e foram bravos aliados de Gilgalad dos Elfos e ferozes inimigos de Sauron. Mas essa é uma história para ser contada em outra ocasião. Então é isso, pessoal. Aqui nós concluímos então a história da Ascensão e Queda de Númenor. Mas ainda tem muitos outros assuntos aí que a gente pode puxar para fazer outros vídeos aqui posteriormente. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui, deixar seus comentários dizendo o que vocês acharam, sugestões, o que mais vocês querem ver de número aqui no Tolkien Talk. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se já aqui no canal. Você pode clicar aqui no nosso símbolo no cantinho da tela. Você pode ir lá na página inicial do YouTube e clicar em se inscrever. E também não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho que tem aqui no YouTube para você ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo aqui no canal. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!